As moretas de Santos se tornaram um verdadeiro símbolo da cidade e para entender um pouquinho desse contexto de criação e construção delas, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e contextualizar a cidade na década de 40. Em 1941, que Carlos Lange, ele era chefe do Departamento de Obras Públicas da cidade, ele apresentou um desenho intitulado Balaustrada da Avenida Almirante Saldanha da Gama, hoje conhecida como as nossas muretas. O poder público começou a realizar avanços urbanísticos. Dentro das obras que foram realizadas, uma das mais importantes foi a construção da Avenida Almirante Saldanha da Gama, na ponta da praia, e no caso foi realizado o aterramento de uma extensa faixa de areia e também foi construído um muro com o objetivo de conter o avanço da maré. Foi pensado um elemento decorativo para esse muro. O projeto foi aprovado em 1943 e Carlos Lange apresenta aí sim um projeto esquemático para a construção das muretas, que foram realizadas, concluídas em 1945. E com o passar do tempo, as muretas se popularizaram e passaram também a ser elementos decorativos dos canais, das pontes, de todos os canais. E hoje nós vemos elas estampando camisetas, canecas, em elementos decorativos. Então elas, com certeza, são um elemento e um símbolo da cidade de Santos. O processo da construção das muretas, ele começa com o preparo do concreto, que é areia, pedra, cimento e água. Aí coloca na bitorneira, deixa bater um tempo até atingir o ponto necessário que a gente precisa. Aí coloca na forma, faz a primeira camada, joga a primeira camada de concreto, coloca o ferro, que ela tem uma estrutura de ferro, né, que é por isso que chama concreto armado. E aí vibra e depois vira a forma no chão e ela é deformada com a talha. E a gente consegue confeccionar 10 ou 12 peças por dia. A gente produz, deixa o estoque, né, tem sempre que ter esse estoque de 10 a 20 peças. Aí quando acontece uma emergência e precisa, aí ela já tá aqui pronta já. Aí só vem o caminhão, pega quantas precisa, leva pra lá e faz a troca. Ou quando tem uma construção de uma mureta nova, pra nós fazer um serviço novo, aí a gente também tem um estoque grande aqui. E é um orgulho muito grande, né, porque a gente passa e vê aquele serviço ali pronto, né, depois de pronto e dá aquela sensação de orgulho e dever cumprido, né. Você deu um trampo aqui na fábrica e depois você vê lá tudo prontinho, é show de bola. Uma das minhas principais formas de expressar o que eu amo é a tatuagem. Então eu tenho algumas tatuagens e a mureta é uma das minhas preferidas, porque eu escolhi mostrar na minha pele, né, tatuar na minha pele o lugar que eu amo. E eu acho que tem tudo a ver, né, porque o coração com a mureta é tipo, eu amo a mureta, eu amo o Santos. Então acho que combinou bem, assim.